Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre uma medicação que muitos já ouviram falar, de Prospan. Vamos entender para que serve essa injeção e como ela pode ser usada no tratamento de diversas condições. Fique com a gente até o final para aprender tudo sobre isso. De Prospan, a injeção e para que serve? De Prospan é uma injeção composta por beta-metasona, um corticosteroide que possui potente ação anti-inflamatória e imunossupressora. É usada para tratar várias condições que envolvem inflamação e doenças autoimunes. Aqui estão algumas das principais indicações. Doenças inflamatórias Artrite Rheumatoide Ajuda a reduzir a inflamação e a dor nas articulações. Bursite e tendinite Reduz a inflamação em áreas específicas como ombros, joelhos e cotovelos. Doenças alérgicas Rinite alérgica Alivia os sintomas de congestão nasal, espirros e coceira. Asma Ajuda a controlar a inflamação das vias aéreas, melhorando a respiração. Doenças da pele Dermatites e eczemas Reduz a inflamação e o prurido na pele. Psoríase Ajuda a controlar os surtos e a inflamação. Doenças autoimunes Lúpus eritematoso sistêmico Ajuda a controlar a inflamação em várias partes do corpo. Doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Croi e a colite ulcerativa, ajudando a reduzir a inflamação no trato gastrointestinal. Como é administrado De próspa é administrado por via intramuscular, intraarticular, intralesional ou subcutânea, dependendo da condição a ser tratada. A frequência e a dosagem são determinadas pelo médico com base na gravidade da doença e na resposta do paciente ao tratamento. Possíveis efeitos colaterais Como qualquer medicamento, de próspa pode causar efeitos colaterais, que podem incluir Aumento de peso Retenção de líquidos Aumento da pressão arterial Alterações de humor Osteoporose Susceptibilidade aumentada a infecções Cuidados e considerações É importante seguir as orientações do seu médico ao usar de próspa e não interromper o uso abruptamente sem orientação médica. Também é crucial informar seu médico sobre quaisquer outras condições de saúde ou medicamentos que você esteja usando. Finalização E aí, pessoal, entenderam mais sobre o de próspa e para que ele serve? Se você achou este vídeo útil, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar suas dúvidas e experiências aqui embaixo, e seguir nossas redes sociais para mais dicas e informações sobre saúde. Até a próxima! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL